Jornalismo. Palavra que vem do latim e significa algo diário e constante. É todo o processo de coletar, analisar, investigar e divulgar informações que sejam relevantes para a sociedade, que conversem com a vida de quem está nos lendo ou assistindo. Mas o que é constante para a gente aqui da Jornalismo Júnior que faz isso todo dia? Diversidade, independência, transparência, curiosidade, experimentação e inovação. É a partir desses princípios que a Jornalismo Júnior é pioneira no ramo do jornalismo dentro do movimento Empresa Júnior do Brasil e que ano após ano conquista cada vez mais alcance e reconhecimento no universo do jornalismo. São gerações e gerações de jornalistas formados que passaram pela Jota em algum momento. Pessoas que tiveram primeiro contato com a vivência empresarial e jornalística aqui, para desenvolver conteúdos diversos, qualificados e de interesse público. Pessoas que hoje trabalham em diferentes áreas, veículos e formatos iniciaram suas carreiras aqui e seguem se reinventando. Afinal, desde 2004 muita coisa aconteceu no mundo. Passamos por impeachment, E o Oscar vai para... A ascensão de estrelas brasileiras no mundo da música e muito mais. Em todos esses momentos, felizes ou tristes, estivemos presentes ajudando a escrever a história do país. E a real é que não sabemos como o mundo estará nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Mas sabemos que estaremos aqui para acompanhar qualquer mudança que possa acontecer. Mais de mil membros passaram por aqui. E com 20 anos de trajetória, passamos por muitas transformações e criamos uma certa maturidade, não é? Justamente por isso, muitas mudanças aconteceram ao longo de todos esses anos e seguem acontecendo. Núcleos e editorias que existiram já não existem mais. Outros que não existiam, agora existem. Nossas cores e logos passaram por transformações. Os meios de comunicação e o comportamento dos leitores mudaram completamente. Peraí... Alguém aí falou em mudança de logo? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri